O que é o Brasil? 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 E vai ficar sabendo sobre essas duas personalidades do mundo teatral. O Brasil agradece a esses dois ícones por tudo que eles têm feito até o momento pelas artes cênicas. O que é o Brasil? 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 O Brasil nasceu em 2017? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O que é o Brasil? E o Brasil? O que é 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 o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? O Brasil? O que é o Brasil? 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 O que é o Brasil? 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 E o Brasil? 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 E o Brasil? 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 E o Brasil? 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 E o Brasil? 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 O Brasil?